Música Qual o trabalho da universidade usando uma metáfora? Ir para a sociedade e para a natureza buscar dados. Transformar esses dados, milhares deles, em informações precisas. Com essa informação se constrói ciência, mas não acaba aí. O próximo passo é transformar essa ciência em alguma coisa a serviço da sociedade. E isso sempre volta porque a sociedade critica a ciência, que tem nova visão sobre a informação e nova coleta de dados. Então essa indissociabilidade se manifesta numa gangorra que torna indissociáveis de fato o ensino, pesquisa e extensão. Música 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 A extensão no Unicamp é feita pelos centros e núcleos. Sepagre, previsão do tempo. Sepetro, prospecção de petróleo. SIDIC, orquestra sinfônica. E assim muitos exemplos. Então nós fazemos e fazemos também através da STCAMP, que é a escola de extensão e nós damos cursos para milhares de alunos todos os semestres. Mas o grande desafio é continuar a produzir uma ciência que contribua para a melhoria social, natureza e sociedade. Música Música